Vai um canoeiro No murmúrio do rio No silêncio da mata vai Já vai canoeiro Já vai canoeiro Nas curvas que o remo dá Já vai canoeiro Já vai canoeiro No remanso da travessia Já vai canoeiro Entre tal banzeiro Nas ondas do rio E nas correntezas Vai um desafio Já vai canoeiro Da tua canoa O teu pensamento Apenas chegar, apenas partir Já vai canoeiro Teu corpo cansado de grandes viagens Já vai canoeiro Tuas mãos calejadas de um tema Já vai canoeiro Já vai canoeiro Da tua canoa de tantas remadas Já vai canoeiras Um conto distante O teu descansar Eu sou, eu sou Sou, sou, sou Sou canoeiro 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 vai Eu sou, eu sou Sou, sou, sou Sou canoeiro Canoeiro vai Teu corpo cansado de grandes viagens Já vai canoeiro Tuas mãos calejadas de um tema Só vai canoeiro Só vai canoeiro Da tua canoa de tantas remadas Só vai canoeiro Um conto distante O teu descansar Eu sou, eu sou Sou, sou, sou Sou canoeiro Canoeiro vai Eu sou, eu sou Sou, sou, sou Sou canoeiro Canoeiro vai Eu sou, eu sou Sou, sou, sou Sou canoeiro Canoeiro vai Eu sou, eu sou Sou, sou, sou Sou canoeiro Canoeiro vai Eu sou, eu sou Sou canoeiro vai Eu sou, eu sou Sou canoeiro vai Eu sou, eu sou